Hoje, 8 de setembro, morre a rainha Elizabeth da Inglaterra aos 96 anos, depois de 70 anos no poder. O que ela simbolizou para o continente africano? A primeira vez que a rainha Elizabeth II foi para a África foi em 1947, junto com seu pai, George VI, no qual eles formalizaram o apartheid na África do Sul. Quando seu pai, rei George VI, faleceu no dia 6 de fevereiro de 1952, a princesa Elizabeth estava em uma viagem luxuosa pelo Quênia e teve que voltar às pressas para o Reino Unido para assumir o trono. O processo de descolonização da África não foi fácil e o primeiro país africano a se tornar independente foi Gana, em 1957, mas ainda assim, a rainha Elizabeth era chefe formal do Estado e soberana do país, o que veio mudar somente 3 anos depois, quando Gana oficialmente se tornou república, em 1960. Outros países africanos que tinham a Inglaterra como colonizador também passaram pelo mesmo problema. Lesotho e Suazilândia conquistaram a sua independência na década de 1970, mas ainda assim, a rainha Elizabeth era soberana do país. A Grave-Bretanha não quis dar independência para a Rhodesia do Sul, que era Zimbábue e Zâmbia, e somente conquistaram a liberdade na década de 1980. Falar sobre monarquia é falar sobre segregação racial, falar sobre violência e morte principalmente. E assim aconteceu com a revolta de Mau Mau no Quênia, no qual os britânicos invadiram e mataram muita gente sob liderança de Elizabeth II. E a rainha Elizabeth estava representada em várias moedas dos países africanos em que Inglaterra era colônia, como Zâmbia, Zimbábue, Malawi, Seychelles e vários outros. Em vida, rainha Elizabeth visitou 20 países africanos. Para uns, ela é um sinônimo de valentia e de majestade, representando uma rainha. Para mim, é uma simples ditadora. Para mais vídeos e conhecimento sobre o continente africano, me siga.